Escolhe seis cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Asper. Marcão vai me levar. Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Quer dizer, eu vou, mas com... I esquece. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar três pessoas comigo. A gente vai ter que passar o carnaval. Em Salvador! Amigas, nos apresento paraíso! Que gostoso esse Fred. Gato! Não faz meu tipo, não. Precisa ter pressa para escolher, que hoje o cardápio está externo. Gente! A Luana. Sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer uns stories? Senhoritas, podem me acompanhar, por favor? I'm sorry. I don't speak Portuguese. Yes, you do, ma'am. But I can explain for you in English. Yo no hablo muy bien, también. Tranquilo. Se le gusta, podemos charlar em espanhol, también. A gente le charla. Ele charla espanhol, ele charla tudo. Ei! Mulheres do comando! Mulheres do comando! Posso ter um conselho? Claro. Amigas, tiram o nosso foco. Não faço stories. Eu vivo histórias. A gente tem muito mais do mundo que pode imaginar, sabia? É verdade. Olha que a gente mal se conhece, não? Vem, vem. Você vai conhecer. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Boa noite, licença. É minha amiga, ela tá perdida. Filha, olha em volta. Tá todo mundo aí perdido. Vai compreender. É a rainha do Instagram. Vai pra f*** que pariu e marca a localização. Michelle! Amiga é a coisa mais importante da vida. Amiga, você tá bem? Sai do chão, sai. Sai do chão, sai. Chão, 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 chão. amiga. E aí Música Şimdi